Opa, tudo bem? Vamos lá? Vamos jogar mais um Clashzinho aí? Clash of Code, né, velho? Pra praticar algoritmo. E de novo, Clash of Code não é o único jeito que tem de praticar algoritmo, tá? Tem muitos jeitos. Eu recomendo Clash of Code, é um joguinho super legal, vale a pena, mas se não for o seu tipo de coisa, você entrava, não, isso aqui não gostei, não faz sentido pra mim. Tem várias outras maneiras, inclusive vários outros sites, assim, que você pode praticar algoritmo, tá? Mas pratica, vale muito a pena, ok? Algoritmo é o seu idioma do dia a dia com a máquina, então você tem que se tornar proficiente, você tem que se tornar rápido nesse negócio, pra você produzir rápido e pra você entender rápido também o código de outras pessoas, tá? Então vai te tornar mais produtivo, vai te fazer sofrer menos se você praticar algoritmo, vale a pena. Gasta seu tempo aí fazendo isso. Beleza? Falta um cara só aqui, se bem que tem um bote, esse sujeito aqui é um bote, né? Se falta um só, vou começar, vou mandar bala aqui. Ih, o bote saiu bem na hora. Acabou ficando um Clash com cinco pessoas. Vamos lá. Vamos ver o que eles vão trazer pra gente aqui. Esse é Reverse, então vamos lá. Nossa, não faço ideia do que tá acontecendo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Realmente não faço a menor ideia do que que tá acontecendo aqui nesse negócio. Um, dois, três, aqui deu quatorze, né? Por quê? Quatro e dez, deu cento e dezesseis. Ah, um ao quadrado é um, dois ao quadrado é quatro, três ao quadrado é nove, somando tudo dá catorze. Deve ser isso. Mas aí temos um problema aqui, olha só, que eles estão mandando com vírgula ao invés de ponto, né? Por quê, né, gente? Então vamos lá. Replace vírgula por vazio, desse jeito. Assim. Inteiro disso. T é igual a A vezes A, mais B vezes B, mais B vezes C. Vou só imprimir o T e se a resposta for menos do que mil, já deve dar certo, ó. Isso aí, o problema é quando a resposta é mais do que mil, porque aí eu preciso formatar isso aqui. Como é que eu faço pra formatar? Sei lá. Não, vou fazer diferente. T é igual a T de menos três em diante. T é igual a T, T é igual a do começo até menos três. E se T eu tenho que concatenar no final, né? T, ó. E aqui, ó. Deixa eu ver. Aí ele vai imprimir. Ah, tem que criar a variável. Muito bem. Aí, ó. Aqui eu vou imprimir de um em diante. passou, não não passou, eu fiz alguma besteira aqui t e menos 3 em diante, mais o, parece que é assim mais vírgula mais o e aí foi e os caras do javascript ganharam e eu acho que eu sei porquê eu vou falar isso antes de abrir o código pra você entender mas vamos lá, percebam o seguinte, o exercício era trivial eu tinha que pegar ali as entradas e somar os quadrados delas, era bobo até o exercício, o problema era a formatação porque estava formatado com vírgula como separador de de milhar deve ter algum jeito pronto na biblioteca do Python de fazer isso e talvez até seja legal ver esse exercício porque isso te instiga a aprender eu vou depois pesquisar e ver como é que faz isso aqui no Python deve ter algum jeito pronto de você fazer uma formatação internacional de números separar os milhares com vírgula e aí imprimi eu gastei mais tempo com a separação de milhar do que deduzindo o que era o exercício e construindo o cálculo essa parte aqui foi muito rápida mas aí aqui para baixo o negócio enroscou sei lá testa e vai e volta e não sei o que e tal vamos ver como é que está o da galera do JavaScript aqui então aqui ele está faz nossa ele fez com inspeção regular aqui né não imaginei que ele ia usar o JavaScript que tem um objeto de internacionalização que você pode dizer qual é o separador e formatar quer ver JavaScript international olha lá que legal tem esse number format aqui aqui eu achei que o cara fosse usar esse negócio mas não ele fez com inspeção regular aqui ficou bem legal inclusive boa é isso aí perdi mais um mas está aí código interessante simplesinho esse exercício mostra bem porque que eu digo para você praticar algoritmo eu resolvi em 4 e 26 aqui o cara que ganhou resolveu em 4 e 15 né se eu não tivesse prática no Clash of Code eu ia levar 10 minutos para resolver normal começo é assim mesmo então isso te torna de fato mais fluente treina é legal vale a pena mesmo que você não seja campeão do Clash of Code você vai ficar campeão do trabalho depois na hora de escrever código ali as coisas vão fluir muito melhor treina para para ficar bom é assim que funciona valeu deixa seu joinha aí seu like curte compartilha com os amigos também você trabalha num lugar que tem programadores desafia eles para jogar Clash of Code compartilha esses vídeos com eles também para eles darem uma olhada muito obrigado